Saudações meus amigos, eu ainda estou aqui fora, o estúdio está terminando já, semana que vem, nós já estaremos lá, eu estou aqui fora para evitar o eco, então, você sabe, se você ouviu o Patinho cantar, o Cachorro latir, não se incomode, esse vídeo é bem importante aqui, para que você acompanhe e possa entender o risco, a gravidade na qual o Brasil está metido, aí Sérgio Moro está trabalhando para quem, o que isso tem a ver com outros ministros, com Mourão, vamos começar por partes, é necessário que você entenda o seguinte, primeiro, existe o Foro de São Paulo e o Partido Comunista Chinês, Foro de São Paulo, o que é o Foro de São Paulo? O Foro de São Paulo é uma frente comunista, que ela está alocada, visa aqui, setorialmente, a América Latina, o Partido Comunista Chinês, já é uma frente comunista global, é muito, extremamente mais forte, extremamente mais robusta, com envergadura muito maior e com propósito também, meu amigo, muito maior, então você já entendeu que existem essas duas frentes, elas não necessariamente são conflitantes, mas são concorrentes, agora vamos lá, e você vai entender, é cada coisa, eu recebi uma informação semana passada, que me deixou com a cabeça assim, pesada, eu fiquei pensando aqui, Mourão almoça com o Sérgio Moro pelo menos uma vez por semana, e eu fiquei pensando, rapaz, que conversa merda doida, por que que Mourão tem a ver com o Sérgio Moro para conversar? Eu fiquei, essa fonte, como ela é uma fonte muito confiável, eu tratei isso com devido carinho, e vamos lá, a conclusão que mal chegou, tá, vamos lá, preste bem atenção, dê um voto de confiança e assista até o fim, você não vai se arrepender não, boy, pode seguir o movimento aqui, vem comigo, Mourão, em uma entrevista, disse o seguinte, o Brasil e a China tem um casamento inevitável, disse que a China é lá, precisa comprar alimentos e o Brasil vender, então nós não podemos sair para lá, tem que ser o maior parceiro comercial, nós temos que nos amar, nos abraçar, nos apoiar, fazer isso e aquilo, o que Mourão, o problema todo é que não adianta você combater o foro de São Paulo e entregar o Brasil para uma frente comunista mundial, muito mais forte, com uma envergadura muito maior, nós dizemos, ah, eu vou fazer isso porque nós precisamos vender galinha, vender galinha no Brasil, eu sei que economia é importante, todo mundo sabe, ninguém é doido, nós sabemos disso, porém, meus amigos, porém, porém, é importante que nós entendamos que a China, ela não negocia com ninguém, a Partido Comunista Chinês não negocia com ninguém para outra pessoa ganhar ou ter alguma benesse, o professor Lávio de Carvalho faz uma pergunta muito interessante, ele diz assim, qual foi o país que ficou rico negociando com a China? Não tem, não tem, é? Agora, com os Estados Unidos, por outro lado, muitos ficaram ricos, inclusive a própria China, mas vamos continuar aqui, o presidente Bolsonaro, lembra aquela conversa interministerial, aquela reunião interministerial, que Sérgio Moro fez vazar a PIL dele? Pois é, naquela reunião, Bolsonaro disse o seguinte, o serviço secreto chinês está infiltrado no governo brasileiro, ele disse que não adianta esconder nem tapar o seu copeneira, em alguns ministérios nós temos aí gente deles plantado, não tem jeito, não tem como negar isso, aí você para e fala, o serviço chinês comunista, ministério, que negócio ré doido, agora vamos fazer um adendo que é essencial, Sérgio Moro, vamos pegar a figura de Sérgio Moro e lembrar, Sérgio Moro era quem? O Sérgio Moro era o boy magia da Lava Jato, ele coordenava tudo, então ele teve um acervo sobre deputados, senadores, um negócio monstruoso de informações sobre isso aí, quando ele entrou no governo, ele passou a ter seu ministro da Justiça e Segurança Pública, e ele lutou, meu amigo, para manter o COAF, COAF você sabe, é aquele órgão que tem acesso a todos os dados fiscais, todas as movimentações bancárias de todas as pessoas do Brasil, então ele tem agora em mãos, em posse, um grandíssimo dossiê sobre deputados, senadores, ministros de todos os poderes, então meu amigo, vamos com calma, lembra também quando Sérgio Moro teve aquela conversa, vamos separar o Ministério da Segurança Pública e o Ministério da Justiça? Sérgio Moro surtou com o negócio da separação da Segurança Pública, e já já você vai entender o porquê, você vai entender o porquê isso aconteceu. Agora vamos falar de Sérgio Moro e a relação dele com a China, é um pouco mais estreita do que deveria, veja lá, lembra quando Sérgio Moro decretou a presença de Lula? Sérgio Moro foi a TV chinesa, um canal chinês, explicar que Lula tinha sido preso, que não tinha como não executar e tudo, noticiou isso aí para um canal chinês, fica esquisito, não havia razão para dar ordem de prisão, diz Moro em entrevista à TV chinesa. Tudo bem, vamos continuar. Segunda notícia que eu coloquei aqui sobre Moro, de Mandarim a Bolsonaro, reunião de Moro com os chineses. Sérgio Moro arrisca o seu Mandarim em reunião com os chineses. Mandarim. Certo, vamos continuar que o negócio começou a ficar esquisito. Moro diz que o país sairá forte da pandemia, assim como a China. Você lembra que Sérgio Moro, todo mundo olhar esse pulado para o Arce Macho, como é que Sérgio Moro, um ministrão, super-ministro e tudo, como é que ele não fala nada desta pandemia? Ela não fala nada, não critica nem nada. E ele foi a favor do isolamento social. Foi a favor... Ele deu aquelas ordens, a portaria interministerial, lembra? Junto com o comandeta, para usar a força policial contra a população. E disse que era para botar dentro de casa. Quem descumprisse a quarentena era para botar dentro de casa. E eu avisei aqui. Ah, mas não, não podia, porque era Sérgio Moro. Tomei uma porrada louca aqui. Mas tudo bem, tudo bem, vamos seguir. Quando o Sérgio Moro foi defender a PEC, a Proposta de Menda Constitucional, para assegurar, lembra aquele negócio? Não, bota a Lula de novo na cadeia, não sei o quê. Vamos botar ele na cadeia. Vamos botar uma PEC para autorizar a prisão a partir da segunda instância. Sérgio Moro citou Deng Xiaoping, um líder chinês, ele citou uma frase desse líder, dizendo, não importa a cor do gato, desde que ele pegue o rato. Então, não importa se é verde e amarelo. O que importa, meu amigo, é se o objetivo, não importa se é verde e amarelo, não importa se é vermelho. O importante é você chegar no objetivo. Na Lava Jato, Sérgio Moro não prendeu outras pessoas que não fossem ligadas ao PT, principalmente as pessoas ligadas ao Foro de São Paulo. Não prendeu pessoas que não fossem ligadas ao Foro de São Paulo. Passou a mãozinha na cabeça de vários políticos, vários PSDBistas, vários PMDBistas. Pessoal que está ligado à China, ele não tocou. E isso está sendo apurado agora por aras. Ele vai tomar no meio do carretel para deixar de ser frouxo, este afeminado. Aí, vamos continuar aqui. Tem um cara, um indivíduo que usa a calça bem apertadinha com a calça assim, que aperta o peru, sabe? Parece que cantou sertanejo, chamado João Dória. Você sabe que João Dória tem uma íntima relação com a China. É demais, até mais da conta. Diz que literalmente ia vender São Paulo à China. Lembra? Até mesmo o agronegócio, que representa 23% de São Paulo, perdão, a produção de São São Paulo do Agronegócio, representa 23% da produção nacional. E ele diz, os chineses estão de olho, querendo comprar. Até esta base, este animal, estava querendo vender para a China. Mas vamos continuar mais um pouco aqui. Vamos continuar aqui. Olha aqui as fotos dele. Sérgio Moro, dizendo Dória, Sérgio Moro é meu amigo e eu sou seu admirador. Ofereceu, inclusive, um cargo para Sérgio Moro, quando Sérgio Moro saiu do Ministério da Segurança Pública e Justiça. Olha as fotos dele. Ele, João Dória. Ele e as mulheres. Olha aqui. Olha aqui. Olha a conversinha. Coisa linda. Coisa bela. Olha a cara de apaixonado. Mas vamos lá. Agora você veja. Agora nós chegamos num ponto bem interessante. O Foro de São Paulo, o Solavo de Carvalho, ele explica muito bem isso aí. O Foro de São Paulo tem algumas fontes limitadas de renda, de dinheiro, grana. Sabe quais são, boy? Anteriormente, uma das fontes, a fonte em tese formal, era o BNDES. Através das superfaturas, da propina, esse esquema de propina. Lembra que só pelo BNDES, salvo engano, chegou, na época do Lula, 500 bilhões de prejuízo. 500 bilhões de propina. Só nas empreiteiras, só com as empreiteiras. Fora as campanhas internacionais pagas, dinheiro para fora. E coisas que a gente nunca vai saber. E a outra fonte de renda, e a principal, e essa é a principal fonte de renda, hoje, do Foro de São Paulo, é o quê? É a droga, meu amigo. É o Áfrico. Não tem jeito. Aí você fala, mas Mauro, o que isso tem a ver com o tráfico de... Você vai entender agora. Acompanha comigo aqui. O Foro, ele depende disso aí. Depende da droga, depende das Farc. Eu não posso contar detalhes de como aconteceu a operação. Mas eu digo para vocês assim. Chegaram... Os Estados Unidos hoje procuram a cabeça de Maduro. Que é levá-lo preso. Se você consegue levar Maduro preso, automaticamente você consegue controlar ali a fronteira. Você consegue barreirar o tráfico. Consegue perseguir os demais do Foro de São Paulo. E até aí, tudo bem. Mas você veja, se o objetivo é estancar, estancar, a fonte de renda do Foro de São Paulo, que é, em tese, um concorrente aí, do partido comunista chinês, frente à dominação do Brasil, como é que se faz isso, Mauro? Aí você começa a achar esquisito. E é por isso que Sérgio Moro não largava, de jeito nenhum, não abrir a mão do Ministério da Segurança Pública. Era esquisito em qualquer momento. Qualquer momento, boy. Você lembra, boy magia? Se liga aí, baitula. Em qualquer momento, que você olhava para um lado e para o outro, Sérgio Moro, podia ser no meio da pandemia, no meio de causa, no meio de coisa, tranquilidade. Sérgio Moro postava direto, 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 meu amigo. Coisas sobre apreensões de drogas. O foco dele dizia, nós temos que acabar com a associação criminosa, com o criminal de tráfico, tem que tirar de rua, não sei o quê. E esse é o foco do negócio. E até então você tem um discurso, meu amigo, que é aprazível, é louvável, só que o objetivo subjacente, o que está por trás de tudo, meus amigos, a motivação não é o bem do Brasil, boy. E sim o sucesso do Partido Comunista Chinês. Você fala aqui, ó, Sérgio Moro, parabéns aos agentes da PRF, tirar a droga de circulação, reduz o poder da organização criminosa e protege a juventude. Tudo bem. Sérgio Moro, novamente, replica a notícia publicada pelo Senado, Paraguaia. Operação Conjunta em Paraguai, Brasil, levou em 12 dias a erradicação de plantações de mamonha na fronteira e peso equivalente a 1.200 toneladas da droga. Destruir plantações de drogas é o expediente mais eficaz, veja bem, destruir a plantação de drogas é o expediente mais eficaz do que apreender carregamentos ou já nas mãos do crime organizado. Tá. Repito, isso é louvável. Mas o objetivo de Sérgio Moro aqui, meu amigo, era estancar, era diminuir justamente o quê? O dinheiro, a fonte de renda do Foro de São Paulo. Por isso que ele nunca cogitou a possibilidade de pegar. Não, vou deixar aqui uma instalação de segurança pública. Não era por ego, boy. Tem uma motivação por trás. Você só não vai enxergar se você não quiser ver. Só se você não quiser ver. Então você veja que a situação toda, ela fica muito bem desenhada. A relação entre Dória, Sérgio Moro, Mandarim, Moro falou Mandarim, Moro falando da TV chinesa, dando entrevista para a TV. Um dia se viu, boy. Um juiz foi em TV chinesa, dá entrevista. Não tem sentido, meu amigo. Nem ministro era. Então você vê automaticamente alguns ministros elogiando, dizendo assim, não, excelente, era o contra Sérgio Moro dentro da Operação Lava Jato, porque isso aí fulminava também o caso de corrupção, que era uma outra fonte de renda do Foro de São Paulo. Mas, tudo bem. Vamos seguir a uma outra informação aqui. E aqui eu vou deixar a pergunta. O ministro do STF proíbe operações da Polícia Federal, no caso, em favelas do Rio de Janeiro durante a pandemia. Não se pode entrar, a polícia, seja a militar, qualquer polícia não pode entrar no Rio de Janeiro, nas favelas, para combater o tráfico de drogas. Por que será? Mas tudo bem. Ah, tem uma outra coisa aqui. Fakum propõe abuso de poder religioso, que abuso de poder religioso leve a cassação de mandato já em pleito em 2020. O que é? Por que atacar a religião? Entenda. Ninguém matou mais cristão do que chinês. Eu acho que talvez o Islã. Mas a questão aqui, eu estou falando da China. A perseguição da China contra os cristãos é muito grande, meu amigo. É muito grande. Mas tem uma motivação subjacente que eu não posso trazer a baila. Não tem como trazer aqui. Infelizmente não tem. Mas eu vou deixar aqui. Vocês procurem no Google o porquê. O que tem a ver o PCC com igreja, com essa relação e abuso de poder eleitoral. Você vai achar. Procure lá. Eu não posso dizer aqui. Estou trazendo isso aqui a baila, meus amigos. Para que vocês entendam que hoje Aras, ele está fazendo, perdão, André Mendonça, Aras, eles estão sim fazendo uma frente. Tem alguns erros, óbvio que tem, mas eles estão fazendo uma frente para poder desarmar de certa forma essa procura toda de Sérgio Moro e PT Moro. Estão investigando, abrindo uma investigação com Moro, Interpol e o cacete contra o, como é, contra Sérgio Moro. Tem um dossiê de Quimpaim, canal Quimpaim, K-I-M-P-A-I-M. Vá lá no canal de Quimpaim. É o dossiê de ontem. É excelente. Essa é a situação. Você não pode perder esse dossiê. Ele é fundamental para que você entenda a reação do governo contra Sérgio Moro. Então aqui, meu amigo, você tem que parar. Tira a mão do bolsinho. Tira a mão dos bolsos. Passe o álcoolzinho em gel. Bota na sua consciênciazinha. E entenda que o problema do Brasil, meu amigo, é muito maior do que a gente imagina. Sérgio Moro não é apenas um peão. Sérgio Moro faz parte de um esquema, de uma trama global, comunista, para destruir o Brasil. Disso você pode ter certeza. Eu vou ficando por aqui. Desejando aí um excelente domingo a todos, meus amigos. E até breve.